E aí, Cepul Nation! Aí, ó, do disco Against, aí, ó, a música, ó... E aí, Cepul Nation! E aí, Cepul Nation! No mesmo maluco da ceia, eu tomo os caras em suas mãos, Deu graça, e Deus nos vivo dizendo, Tomai, e meu bem todos vós, este é o seu corpo, e deram por vós! Arrependemos, pecadores, a benedência purifica, O sangue explode, a dor fortuna, só o Deus te faz exaltar! Arrependemos, pecadores, a benedência purifica, O sangue explode, a dor fortuna, só o Deus te faz exaltar! Arrependemos, pecadores, a redação para o seu corpo, e da morto, Arrependemos, pecadores, a meni, eu toque sorpreended, Anja, Anja, Anja! Arrependemos, arrependemos, Obrigado.